O que é o relógio biológico? O que é o relógio biológico? Então vamos falar de dança, dança dos famosos. Pô, Júlio, todo mundo que eu entrevisto fica desesperado, porque aquilo é uma ralação sem fim. E todo mundo sai machucado. E você infelizmente foi eliminado. Você achou bom ou achou ruim? Você falou em ralação. Eu não consegui, fui ajoelhar aqui com as crianças, não consegui. Porque eu tô todo dolorido ainda. Você caiu, como você machucou o joelho com aquela gata te ensinando? Ela não te protegeu? Na coreografia, essa do rock, eu terminava dando uma ajoelhada sensacional. E aí eu machuquei o joelho. E aí o joelho tá doendo, mas valeu a pena. Tem muito ator, né? Cai de joelho, detona o joelho e... É isso, é pra ator, né, Júlio? Mas é que nem você, você não falou que tava com fome? Ah, um pãozinho, um chapa com manteiguinho, um cafezinho. Tá aqui sorrindo, divertindo todo mundo que tá em casa? Menos. Rolaram aí os comentários que você teve uma proximidade tão grande com a professora, a Carol, que estava até gerando um clima, assim, de romance. Não, não rolou nada, não rolou nada, não rolou nada. Uma relação profissional bem saudável, bem produtiva. Eu evoluí muito com o programa, eu adorei fazer. Bom, quando volta pra TV? Eu volto pra TV em breve, em breve. Quem fala, né? A Globo não deixa, né? Pode falar. A gente não pode falar, mas eu tô muito feliz. E eu falei demais, ó, agora eu tô aqui entrevistando que eu tô muito feliz de ser repórter. Ah, eu não sei, eu tô me aceitando esse negócio. Você manda muito bem, você manda muito bem. Ainda bem que Deus me ajudou. O mundo gosta muito do seu trabalho. Eu vou estar testado por você. Uau, que delícia. E aí, gente, meu trabalho é reconhecido. E tô aí até hoje. Vi que você é muito vaidoso, a minha amiga André te entrevistou. E você não quis mostrar as unhas que não estavam feitas. E hoje são feitas? Ah, tá mais ou menos, né? Olha que mão bonita. Você faz a unha, se cuida. É aquele homem metrosexual que fala. Mas eu não entendo o que é ser metrosexual. Eu não consigo entender um homem que tem as unhas compridas. A última, então? Hã? Não, a última não tava. Minha unha não tava. Imagina aqueles que deixam a última unha cumprida pra costar o ouvido. O dedinho, né, pra pegar a moeda, né? Legal. A gente tem que estar o tempo todo. A gente não pode se desligar. Esse toque é do meu pai. Tá tendo uma gravação aqui. Deixa o teu pai falar, ele é da casa. Vou te levar pra casa, vamos. Vou te levar pra casa, vamos. Rola um clima. Ah, vou te levar pra casa, vamos. Brincadeira. Volta, volta. Não, eu não aceito brincadeira. Agora eu quero aprender a dançar. Vamos, Gany. Olha, eu vou. Step on my blue suede shoe Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe Beijo, Julio. Obrigada. Obrigada, Julio. You know, you know, you know That I love you That I loved you all alone Yeah, but that i love you all alone Thank you again, you know I know you love you, but experience as earth isn't Hello, I love you I love you all alone Obrigado.